Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu ganhei isso daqui, ó, pessoal, do Nubet Shoes. É uma sapatilha e um creme. Eu vou abrir pra vocês verem aqui. Olha que coisa mais linda. É uma carta eles me mandaram. Eu vou ler com calma daqui a pouquinho. Mas eles estão compartilhando aqui comigo o último lançamento da Nobs, ó. Gente, olha que espetacular. Isso é uma sapatilha que tem uma camada interna térmica. Olha que coisa mais maravilhosa. Facilita a absorção dos cremes de hidratação pros pés. Ai, eu vou mostrar meu pé hoje, olha aí, ó. Deixa eu tirar aqui. Esse é um kit que eles me mandaram, que vem a sapatilha e o creme. Então, como é que a gente faz? Por que que tem essa camada interna aqui? Porque, sabe que quando a gente passa creme nos pés, coloca a meia e a meia acaba absorvendo, né? O hidratante. Então, além de não absorver o hidratante, na meia, no caso aqui, não absorve o creme, ó. Ele aumenta a temperatura, porque é uma camada térmica interna, ó. Então, aumenta a temperatura e o que que acontece? A pele, abre os poros da pele, tá? E aí, faz com que o creme penetre melhor na pele, que cause uma absorção maior do creme. Nossa, que creme maravilhoso! Creme de hidratação profunda para os pés. Extreme. Ureia, alantoína, ácido lático, óleo essencial de melaleuca. Nossa, muito bom! Tô adorando isso aqui. Gente, vamos ver como é que é. Excelente! Nossa, isso aqui é muito bom de usar. Nossa, muito melhor do que a gente enrolar um plástico filme, né? Gente, se você é podólogo ou não é, eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. E tem lá no Instagram deles, tem um link do site deles, que eles têm à venda. Essa sapatilha e tem o kit também, que é a sapatilha com creme. Eu já tô falando pra todos os meus clientes, eles já estão adorando. Tá todo mundo amando essa novidade da Nobs. Nossa, excelente! E tem várias pessoas que me dizem assim, Ai, Nath, eu não tenho como hidratar meus pés, porque eu não tenho tempo. Eu não me lembro antes de dormir, de passar. E agora, gente, a gente tem essa opção. É possível continuar a nossa vida normalmente em casa, enquanto a gente hidrata os pés. Já que você pode vestir e caminhar pela casa. Não é excelente? Eu amei essa ideia, amei! Super original pro dia de hoje, né? Nós mulherada aí, que a gente não tem tempo nem de hidratar os pés, olha aí, ó. Melhor coisa que já inventaram na vida. Meu Deus! Eu vou tirar umas fotos, vou colocar lá no blog, pra vocês verem. Também vão me marcar aí, tá? Galera, amei! Nobs, muito obrigada a cartinha de vocês. Nossa, excelente! Vocês são muito queridos e carinhosos comigo. Muito obrigada! Eu amei de paixão! Valeu mesmo! E aí, pessoal? O que vocês acharam da sapatilha? Maravilhosa, né? Bom, eu amei! Eu tô aqui na minha casa, na minha sala, relaxando, sossegada, aqui no meu momento, porque a gente precisa se cuidar, né? E eu também preciso me cuidar. A gente que trabalha na área da saúde sempre pensa, não, eu tenho que cuidar das outras pessoas, né? Mas antes da gente conseguir cuidar dos outros, a gente precisa cuidar de nós mesmos, né? Nós precisamos também de um tempo, de paz, de sossego, de sentar, de relaxar, de hidratar os pés. Espetacular isso aqui, gente! Eu tô aqui hoje abrindo a minha casa pra vocês pra mostrar o que realmente eu gostei. Porque... vamos combinar, né, gente? Hoje em dia, uma pessoa raciocinar aquilo que a gente tá precisando é difícil, né? Eu sempre mantive a hidratação dos meus pés, sempre pensava assim, ah, vou passar um creme, ah, mas vai sujar o meu lençol, vai dizer que não é assim. Quem aqui nunca deixou de passar um creme pra não sujar o lençol, né? Ou passou o creme e colocou uma meia nos pés e aí sugou tudo. Aí sempre tem que deixar aquela meia pra passar o creme nos pés, porque daí pra te usar a meia durante o dia é impossível, né? Daí fica aquela coisa gosmenta. Então, uma pessoa pensar naquilo, na nossa necessidade e executar ela e pôr em prática, isso é fantástico, né? Então, eu tô aqui hoje mostrando isso pra vocês e pra vocês que gostam de se cuidar assim como eu, não só mulheres, homens também. A Nobs, NoBat Shoes, eu achei lindo esse nome. Eles também tem sapatilhas masculinas no site deles e uma grande novidade, eles fizeram um cupom de desconto negu10, que tu pode tá adicionando ele na finalização da compra no site. Vou deixar o site aqui embaixo nas descrições, na descrição do vídeo, vocês podem entrar lá e dar uma olhada, tem... Bom, como eu expliquei pra vocês, tem sapatilha separada, tem o kit com o creme, tem a sapatilha masculina. Lindo, lindo, lindo de paixão, assim, olha, gostei muito, excelente. Eles têm um carinho, sabe? Isso que eu noto e valorizo nos produtos, que quando a gente compra, a gente sempre espera receber bonito, né? E eles têm, assim, ó, gente, olha a caixa, não, e o cheiro, sabe? Essa carta que eles escreveram à mão pra mim, isso aqui hoje em dia é raro, né? Mas essa caixa, ela tem um cheiro diferente, e aqui no fundinho da caixa, onde vem a sapatilha, eles têm um papel manteiga que tem a marca deles impresso. Gente, isso aqui é um carinho, é um carinho pro consumidor, entende? Tu não tá comprando qualquer coisa, tu tá comprando, tá comprando uma experiência, né? Né, Gimão? Gimão, a mãe tá fazendo vídeo, tá comprando uma experiência, porque isso aqui, gente, é um carinho pra quem compra, entende? Então, hoje eu tô aqui na minha casa, sossegada, lendo meu livro, hidratando os meus pés, acabei de jantar, fui pra lá, fui pra cá, porque é uma sapatilha, então eu faço mil coisas com ela e continuo hidratando os meus pés. Eu dormi com ela a noite retrasada, a noite passada eu não dormi com ela, mas a noite retrasada, e hoje, no final do dia, depois que eu atendi, eu até comentei com a Daniela, disse, Daniela, olha meu calcanhar, tá super hidratado ainda. Eu dormi com ela uma noite e na outra noite eu não dormi com ela, entende? E continuou a pele sedosa, né? Então, gente, assim, ó, a gente tem que ver a nossa necessidade. Será que eu tenho que usar todo dia? Será que eu não tenho que usar todo dia? Entende? Então, varia muito de pele pra pele. A minha pele, ela não é tão ressecada. Tem pessoas que vão ser ótimos a todos os dias, tem pessoas que vão poder usar uma vez por semana, ou duas vezes, ou três vezes, depende muito da necessidade de cada um, né? E a gente pode variar cremes também, a gente pode variar ou dormir, ou usar durante o dia. Nossa, isso aqui é excelente. Eu acredito que cabe no tempo e na vida de cada um de vocês, tá? Então, com licença que eu vou ficar aqui no meu momento. Tudo de bom. Daqui uns dias a gente se vê de novo aí no canal.